Opa, Bruno aqui, vamos começar mais uma aula do treinamento e presta atenção porque essa aqui é a aula mais importante de todas, 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 para você aprender a anunciar no Facebook, beleza? Seguinte, tudo que você tiver de dúvida com relação ao Facebook Ads, tudo que possa estar passando de dúvida aí na sua cabeça durante esse treinamento, quando você está vendo as suas aulas, tudo, tudo, tudo o Facebook responde para você em um único lugar, que é esse aqui, você vai digitar no Google, Central de Ajuda Facebook para Anunciantes e vai procurar esse endereço aqui, Central de Ajudas para Anunciantes Facebook, quando você entra, você se depara com a área do Facebook que é um verdadeiro manual para a utilização da ferramenta, então tudo, tudo, tudo quanto a dúvida que você possa ter na cabeça, aqui dentro vai ter a resposta. Isso aqui, a gente, eu quis fazer uma aula separada só para isso aqui, para você entender a importância desse negócio. Se você quer ser um top afiliado, se você quer vender muito na internet pelo Facebook, se você quer dominar a plataforma, é aqui que está todo e qualquer ensinamento que você precisa ou qualquer dúvida que você precisa tirar sobre o Facebook. A gente faz esse curso aqui com o maior carinho, para pegar na sua mão, para te ajudar nos primeiros passos, te mostrar o caminho para você já começar a agilizar o seu aprendizado aí, mas isso aqui, esse manual aqui é obrigatório para todo mundo que quer anunciar no Facebook. Isso aqui é a diferença entre você ter resultado muito grande, vender muito, faturar muito na internet, divulgando pelo Facebook, ou ser mais um afiliado mediando e que não consegue despontar nenhum produto. Tem tudo aqui dentro que você imagina. Tem todos os fundamentos, tem todos os detalhes de anúncio, como é que é anúncio, como é que sobe, para que serve, como é que você monta suas páginas, como é que você otimiza a página. Estou com dúvida em, ah, como é que acontece a cobrança do Facebook? Tem aqui, ó, cobrança do Facebook, você vai entrar e já vai te dar tudo. Noções básicas de cobrança, como é a forma de pagamento, as moedas e impostos. Noções básicas, por exemplo, como funciona a cobrança do Facebook. Você vai entrar aqui e ele te detalha tudo de como funciona a cobrança de anúncio. Cara, lendo isso aqui, não tem por que você ficar com dúvida nenhuma, de nenhum material. Tem tudo aqui, ó, seu, ah, sou iniciante, Bruno, nunca vou falar de nada para onde eu começo. Tem aqui, ó, fundamentos, guia do iniciante. Você vai clicar no guia do iniciante e vai começar a ver a ferramenta passo a passo, tudo direitinho. Cara, isso aqui eles prepararam já como sendo o guia de funcionamento, tipo o manual de uso mesmo. Se você compra lá uma letra doméstica na tua casa que você não sabe como usar, tu vai fazer o quê? Ler o manual de uso. O Facebook é a mesma coisa. Já tem tudo aqui, eles se preocuparam em tirar toda e qualquer dúvida. Então, isso aqui é o que difere. Cara, quem fatura muito na internet, divulgando, fazendo divulgação de produto pelo Facebook, de quem, tipo, fica de mimimi e diz que não dá resultado porque não quis aprender. Tá aqui, gratuito para todo mundo. Não precisa pagar pela informação. Então, se tu quer ser um afiliado de sucesso, top afiliado de qualquer produto, vender muito, cara, devora isso aqui. Tu tem que ter isso aqui decorado. Ah, Bruno, mas é muita coisa. É, é muita coisa. Ah, Bruno, tem que ler? Tem que ler, cara. Você vai estar aprendendo a fazer o seu negócio funcionar. Então, não tem por que não ler isso aqui. Bota no teu processo de trabalho aí no dia a dia, separa uma hora do teu dia para estudar isso aqui todo dia, que isso já vai, cara, te colocar na frente de muitos afiliados nesse mercado aí. Porque muita gente não tem essa noção de estudo, de leitura do manual da plataforma. Então, esse recado é muito importante. Preste atenção nesse link que devora tudo que tem aqui dentro, que aqui tem a noção completa de como anunciar no Facebook, todas as suas dúvidas, está tudo aqui dentro. Beleza? A gente vai seguir o nosso curso, dando aí os prazos para você, ensinando como é que você caminha nesse mercado de afiliados, mas toda e qualquer dúvida é aqui dentro que você vai ter. Ah, como que eu faço anúncio dentro das políticas do Facebook? É aqui dentro que você vai ter. Como que eu faço para a minha conta não cair? É aqui dentro. Como que acontece a otimização dos meus anúncios? Tem aqui, ó, conteúdo de otimização. Tudo está aqui dentro. Não tem por que você não separar aí uma hora, pelo menos, de trabalho do seu dia para poder ver o manual e entender exatamente como a ferramenta funciona. Beleza? Fica o recado. Se você quer vender muito, se você quer diferenciar dos outros afiliados, isso aqui é leitura obrigatória para você. Está feito? Está dado o recado aí? A gente se vê na próxima aula. Abraço. 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 Abraço.